Gol, Renato Cruza e Valdeir, rápido como raio, vira para fazer Botafogo 1 a 0. É a volta do The Flash em grande estilo ao Maracanã. O Flamengo tenta reagir, mas encontra no gigante Palmieri uma barreira intransponível. O jogo é lá e cá, Renato chuta com categoria, a bola tira tinta do travessão de Gilmar. Mas quem tem júnior tem a luz, tem a possibilidade do imprevisível. Nesse rebote ele acerta um foguete no ângulo de Palmieri, um golaço para ninguém botar defeito. Mordido, Botafogo parte para o ataque e quase acontece outro golaço. De bicicleta, Dias carimba outra vez o travessão de Gilmar. E olha quem vem de novo com a bola, é júnior. O drible desconcertante, o passe perfeito para apiar, 2 a 1 Flamengo. A partida é de deixar a torcida sem fôlego. No córner, Renato cabeceia, rebote de Gilmar e Chicão completa, 2 a 2. O Botafogo quer a vitória no chute de Vivinho, novamente a trave e salva o Flamengo. Gaúcho logo depois também poderia ter marcado, mas o empate foi um resultado justo. Pelo grande jogo, ninguém merecia ter perdido. Ontem, só perdeu quem não foi ao Maracanã.